Eu queria, e ainda está em tempo, que a sociedade, as redes sociais, a empresa escrita, falada e televisada, não só do município de Marabá, mas do Estado e do país, divulgou a campanha mais cara do Brasil, da deputada federal do irmão do prefeito. Nós sabemos, nascemos em Marabá, e sabemos que o prefeito e o meu irmão têm recurso, não herdou nenhuma fortuna e não ganhou na Mega Sena nenhuma outra loteria para ganhar tanto dinheiro. Toda a sociedade marabaense sabe, tanto é que ele teve voto em cento e poucos municípios. E como é que ele chegou nesses municípios de avião? Você sabe quanto custa uma gasolina de avião, Toniel? Um litro? Sete reais e vinte e nove centavos. Tu sabe quanto custa a querosene de um avião que tem que ser misturado? Seis reais e vinte e cinco centavos. Nesses cinto e poucos municípios, gastando combustível. Um avião tinha dois aviões a serviço, um avião e um helicóptero. E a cidade toda sabia, a imprensa toda sabia. Só faltou derramar combustível na cabeça do povo dessa cidade todinha. Ou tocar fogo para poder entender. Apesar...